Mulher gosta de abraço, de carinho. Mulher gosta de ficar bonita. A gente quer ser feliz. Mulher quer ter o seu espaço. Ele é o que tem todo poder na terra e céu. O controle está em suas mãos. É o que tem a chave. É o que tem a chave da vitória. Ele é fiel. Minha vida está em suas mãos. Quero ouvir. É o que me salvou, que me curou, me libertou. Quando estive em aflição. É o que prometeu e proverá a conclusão do que começou em minha vida. Ele não mudou. Ele não mudou. Aquele que começou a boa obra em mim é fiel. Para completar lá. Aquele que começou a boa obra em mim é fiel. Para completar lá. Aquele que começou a boa obra em mim é fiel. Para completar lá. Quero ouvir. Ele é o que tem todo poder na terra e céu. O controle está em suas mãos. O controle está em suas mãos. A minha vida é o que tem a chave da vitória. Ele é fiel. Minha vida está em suas mãos. Quero ouvir. É o que me salvou, que me curou, me libertou. Quando estive em aflição. Quando estive em aflição. É o que prometeu e proverá a conclusão do que começou em minha vida. Ele não mudou. Ele não mudou. Para completar lá. Aquele que começou a boa obra em mim é fiel. Para completar lá. Aquele que começou a boa obra em mim é fiel. Para completar lá. Aquele que começou a boa obra em mim é fiel. Para completar lá. Jeová direto. Ele é o Senhor. Prover. Jeová chamar. Ele é a nossa paz. Jeová chamar. Nosso Deus está aqui. Seguindo. A nossa justiça será. Jeová direto. Ele é o Senhor. Prover. Jeová chamar. Ele é a nossa paz. Jeová chamar. Nosso Deus está aqui. Seguindo. A nossa justiça será. Jeová direto. Ele é o Senhor. Prover. Ele é o Senhor. Prover. Aquele que começou a boa obra em mim é fiel. Para completar lá. Aquele que começou a boa obra em mim é fiel. Para completar lá. Aquele que começou a boa obra em mim é fiel. Para completar lá. Aquele que começou a boa obra em mim é fiel. Para completar lá. Aquele que começou a boa obra em mim é fiel. Para completar lá. A gente abrindo essa semana de bênçãos. Obrigada por vocês estarem aqui. Leonardo, Rafaela. Gente, que grande bênção tê-los aqui no nosso espaço. Ministrando essa palavra de louvor. E é aquilo que a gente crê e aquilo que a gente vive, né? A gente tem certeza de que Deus fez uma obra excelente. Verdade. Porque a obra que Ele faz sempre é boa, perfeita e agradável. Agora, o mais lindo de tudo é que a gente canta essa verdade que é bíblica. Está ali em Filipenses, capítulo 1, versículo 6. Quando Paulo fala isso, ele diz, estou convencido. E nós também. De que aquele que fez essa obra maravilhosa nas nossas vidas, nos dando salvação, nos dando libertação, nos dando cura, renovando a nossa vida, nos vivificando e tendo a vida dEle em nós. Você não pensa que isso ficou só aí, não. Essa boa obra, Ele tem compromisso com ela de continuar. Oh, aleluia. Ele é lindo. Que palavra abençoada. É isso aí. Às vezes a gente fica preocupado. E agora? Como é que vai ser? O Senhor fez aqui coisa linda, maravilhosa, mas a gente não vive nem o que é bom ali. A gente fica tão preocupado com o amanhã, com o depois do que é bom, que a gente fica pensando, será que Deus vai dar os meios, as condições que a gente precisa para continuar essa trajetória de bênção? Não preocupa, gente. Preocupa não, que aquele que começou, Ele continua. É fiel, Ele é fiel. Ele nunca deixa pela metade. Nunca deixa pela metade. É que a gente, às vezes, compara ao Senhor as nossas falhas, né? A gente começa tanta coisa e para no meio do caminho. Ele não. O que Ele começa, Ele vai até o final. Ele é fiel e justo para completar. E como você disse, é sempre bom, perfeito e agradável tudo o que Ele faz. Sim, Ele é assim, Ele é assim. Em Isaías 66, no versículo 9, Ele pergunta assim, acaso eu faço a mulher gerar um filho, não permito que essa criança venha a nascer? Ou seja, eu começo as coisas de Deus pela metade? Não. Tudo que eu faço é completo, porque Ele é o completo. O nome do nosso Pai é esse, Ele é completo. Por isso que Ele é inteiro e Ele não nos quer fragmentados por partes, divididas, divididos, fragmentados, quebrados. Ele nos quer também inteiros como Ele é. Então, não fica preocupada, não. Aquele que começou a obra da cura, da restauração, da comunhão familiar, do milagre na tua vida, não pensa que Ele vai deixar você aí. Vai que é tua, minha filha. Eu acho que te digo, te vira. Negativo. Ele é o teu Pai, Ele é o teu Deus e Ele está contigo para completar o que Ele começou. Fica tranquila, não é isso, gente? Isso aí. E eu fico falando aqui, mas quem tem que falar são vocês. Leonardo e Rafaela, hoje com a gente aqui, Ministério no Santuário. A música que nós acabamos de ouvir, a ministração de louvor, eu digo assim, né? Porque tem que ser, é palavra, né? É isso, é isso. É ministração. Boa obra do CD, maravilhoso. A gente quer ouvir mais de vocês no programa. Testemunhas, aquilo que Deus tem colocado no coração. Contar tudo. Tudo? Não nos esconda nada. Muita bênção. Agora tem muita bênção, claro. Com um CD, com uma palavra dessa, tem que ter. Tem que ter. É verdade. Mas quando a gente canta, quando a gente canta o que vem só da nossa carne, da nossa razão, do nosso intelecto, só para agradar, volta vazia. Mas a palavra do Pai não volta, né? Não. Então quando vocês cantam a palavra, tem efeito. Tem efeito. E é justamente o que a gente vai contar hoje. Ele começou esse trabalho quando a gente pensou que não íamos poder concluir. Ele concluiu esse CD. É bem de Deus. Eu costumo dizer que tudo o que eu planejei para o CD não aconteceu. Deus fez o que Ele quis fazer. Foi bem interessante. Sabe o que eu acho lindo do nosso Pai? Do nosso Jesus, do nosso Salvador? É que Ele sempre nos surpreende. Ele é assim. O lance é a gente deixar Ele ser o que Ele é. Deixa Ele ser Deus na tua vida. Você vai se surpreender. Uau! Vai dizer assim, o quê? Uau! Ele é surpreendente. Você tem expectativas? Ele supera todas elas. Amém. Ele é nosso Pai. Agora, deixa o contato com o pessoal de casa, desde já, para contactar vocês. Como é que faz? Ótimo. 780... Tem o telefone, né? 780... Ó, tem essa câmera aqui para você. Aquela ali. Isso. Ótimo. Então, vamos lá. Tem o número 7808483. A gente tem o 31740322. Tem o ID 929 asterisco 4506. E por e-mail, agenda.nosantuario, arroba gmail.com. A gente pode ir com a banda, como pode a Rafa e o de playback. Fique à vontade. Maravilha. Olha, é o seguinte. Você que está fazendo aniversário hoje, está recebendo aí... Esse programa é o Espaço Feminino. E está recebendo através desse canal, que é a Boas Novas, e do programa que a Boas Novas produz para você, que é o Espaço Feminino. Esse dia que você está recebendo aí esse louvor, essa palavra, e tudo isso no seu dia, no dia do seu aniversário, é porque você é muito importante para a gente e nos dá a honra de viver esse dia tão lindo, tão maravilhoso, que é o dia do seu aniversário com a gente. Obrigada. E nós temos uma palavra, que é um presente de Deus para você. Olha como é que vai ser o seu caminho. A vereda do justo, que é a sua vereda, é como luz da aurora e será sempre como luz da aurora, ou seja, vai brilhar sempre, cada vez mais, até a plena claridade do dia. É o texto de Provérbios, capítulo 4, versículo 18. Felicidades. Ó, a gente vai encerrar esse bloco, mas eu quero convocar você e estimular você a estar com a gente durante esse programa, porque hoje, o tema de hoje, cada dia do Espaço Feminino, a gente tem um tema, para que a gente possa acertar o alvo. E hoje, o nosso tema é e visa o nosso crescimento em fé. Vamos, hoje, no tema crescendo em fé, abrir a Bíblia e pensar na palavra de Deus, porque Deus tem direção para as nossas vidas. Ele está em nós, Ele está conosco, Ele vive em nós. E nisso tudo, a gente vê a direção dEle para a vida. Eu quero sentar com você e ler essa palavra, meditar nessa palavra e nos alimentarmos juntas com essa palavra, ok? Mas, antes da gente terminar esse bloco, você fica aí com uma super sugestão. Vai ter a Rinodê? Da Rinodê. A quanto tempo você sonha em ter o seu próprio negócio? Que tal uma atividade que garanta excelentes ganhos e a oportunidade de mudar de vida? A Rinodê é uma empresa brasileira de cosméticos e bem-estar que atua há mais de 20 anos no mercado, com alta tecnologia e qualidade em mais de 300 produtos em lucro de 100% em todas as vendas. Acesse www.rinodê.com.br e cadastre-se hoje mesmo com o ID 11 0307. Torne-se um consultor Rinodê. Rinodê, 20 anos fazendo sua vida melhor. No tema crescendo em fé do espaço feminino, nós temos uma sugestão de leitura que é grande bênção para você nesse propósito do crescimento em fé. Porque a palavra, você sabe, ela vem pelo ouvir. Você precisa se alimentar dessa palavra e exercitar a sua fé para que ela se desenvolva, para que ela cresça. O livro é uma grande sugestão para isso. Veja. O culpado por muitos relacionamentos não darem certo é o conflito. Ele destrói o amor e a alegria de viver em comunhão com quem amamos. É claro que ninguém está livre de enfrentar problemas, mas podemos enxergar com mais clareza os efeitos destrutivos do conflito e encará-lo para mudar de atitude. Esta é a proposta do livro Mentes Tranquilas, Almas Felizes, de Joyce Meyer. Aprenda a desenvolver o equilíbrio interior e afastar a discórdia dos seus relacionamentos através dessa leitura. Eu sou Márcia Costa e no programa de hoje, no Espaço Feminino, vamos abrir a palavra e vamos visar, objetivar o nosso crescimento da nossa fé ouvindo essa palavra que não é nossa, minha, é a palavra de Deus. E eu quero hoje colocar no seu coração aquilo que é alimento para o meu coração. Eu não preparei essa palavra porque eu tive que preparar para vir para cá para você, não. Eu não faço isso. Quando ministro uma palavra do Senhor, ela passa por mim. Ela é alimento para a minha vida. Eu dela tenho me alimentado, tenho comido. E aí eu reparto esse pão com você e digo, está sendo tão bom para mim, está sendo tão maravilhoso para a minha vida, tenho me alimentado, come comigo. E é isso que eu faço aqui. E eu quero que você abra a Bíblia e leia a palavra de Deus. Esteja ouvindo a palavra de Deus que é simples, pura, descontaminada de interpretações humanas. A palavra de Deus, ela é viva e eficaz, porque ela é poder de Deus para a nossa vida. E como é que essa palavra tem efeito no meu coração e no teu coração? Quando você recebe essa palavra com fé, acreditando que Deus é o que Ele diz ser. Ele diz na sua palavra o que é e você acredita. Você recebe isso com convicção e com fé. E aí isso traz um efeito enorme para a sua vida, para a minha vida. É um efeito de libertação, é um efeito de renovação de mente, é um efeito de vida abundante. E eu quero muito que você esteja em disposição agora. Disponha o seu coração com a sua fé. A sua fé é a disposição do seu coração para receber essa palavra e torná-la eficaz para a sua mente, para as suas emoções, para os seus sentimentos, para o seu ouvido, para todo o seu olhar. Essa palavra vai ajustar, vai equilibrar, vai trazer cura em todos os aspectos. E hoje eu quero ver com você sobre essa direção de Deus para as nossas vidas, através do que? Através da ênfase que eu quero dar, dessa direção, ela vem de relacionamento. Relacionamento com Deus. E assim, é muito importante que você perceba que o relacionamento com Deus não é algo teórico. Não é algo que acontece só quando você, uma vez na semana, decide se reunir lá num lugar onde várias pessoas estão reunidas. E esse lugar, juntas as pessoas adoram o Senhor e vocês como igreja ali estão reunidos. Enfim, esse dia é um dia muito importante, muito bom, mas relacionamento com Deus não pode acontecer de uma forma tão esporádica. Você precisa se relacionar com Ele de uma forma íntima, sincera, de uma forma em que você saiba quem Ele é e quem Ele é em você. O que Deus é e o que Ele é em você. Como isso acontece? Com a palavra de Deus. Quando você ouve essa palavra, quando você lê essa palavra, quando você se alimenta dessa palavra. E eu quero só enfatizar o seguinte, se você não, eu não tenho o hábito de ler a Bíblia e acho muitas vezes os termos bíblicos muito complexos, não entendo muito bem. Comece no Novo Testamento e pegue uma linguagem da Bíblia simples para que você consiga assimilar. Nesse relacionamento, nessa direção que você quer para a sua vida, porque Deus tem direção para a sua vida, porque Ele é Deus que acerta o alvo, Ele é Deus que tem um caminho perfeito. A gente não leu aqui para você o texto de Provérbios 4,18? Ele é que faz com que o nosso caminho seja como realmente... Ele diz que é como luz da aurora, vai sempre sendo esclarecido, vai sempre nos levando a andar sempre de forma para frente, de forma convicta. E nessa caminhada, você precisa, para essa caminhada de direção dEle, dEle te apontar o caminho que você deve seguir, você precisa ter um relacionamento com Ele. Precisa entender nesse relacionamento que Deus é por você. Deus, Ele é por nós. Escreva isso. No relacionamento que eu tenho com Deus, eu vou viver direção dEle para a minha vida. Nesse relacionamento, eu vou saber ouvi-Lo, porque eu vou saber quem Ele é e vou saber o que Ele é em mim. E aí, eu vou nessa caminhada entendendo alguns aspectos. Deus, Ele é por nós. Ele é por você. Em Romanos, no capítulo 8, Paulo, ele abre aqui uma parte do capítulo 8. No versículo 31, Ele abre como as provas e a certeza de que Deus é amor. Ele começa assim, que diremos à vista de todas essas coisas? À vista do que você está vendo agora. Se Deus é por nós, quem pode ser contra nós? Em Romanos, no capítulo 8, versículo 32, Ele coloca, Aquele que não poupou o seu próprio filho antes, por todos nós o entregou. De que maneira? Gratuitamente. Não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Jesus foi entregue a nosso favor para viver em nossas vidas. Ele foi colocado aqui nessa terra, viveu como 100% homem, 100% Deus. Sofreu 100% homem para sofrer os pesos das nossas iniquidades. e Ele reagiu a tudo isso a nosso favor. E aí acontece que nessa trajetória de Jesus, entendendo essa humanidade, vivendo essa humanidade, Jesus se doou, se derramou como oferta e Ele se entregou por você e por mim. No que Ele fez isso, Ele morreu. E quando Ele morreu, não ficou aí. A vida dEle continuou, porque Ele ressuscitou. Ele morreu pelos nossos pecados, conforme está escrito em Romanos capítulo 4, o último versículo. Ele morreu pelos meus pecados, pelos nossos pecados e ressuscitou para nossa justificação. Justificação significa eu e você agora, pelo que Jesus viveu, estamos numa posição adequada, correta diante de Deus. E isso tudo para mostrar para você e para mim uma direção. Deus é por mim. Ele é por mim. Se Ele é por mim, quem é que pode ser contra mim? Em Romanos, no capítulo 4, a gente vê o apóstolo Paulo falando muito de Abraão. Abraão como aquele que não podia ser o pai de muitas nações, como está no versículo de Romanos, no capítulo 4, versículo 17. Deus afirmando, olha, por pai de muitas nações eu vou constituir você. Mas como é que pode? Um homem já velho, estéreo, sua mulher estéreo, um homem que não podia ter filhos com sua mulher, como é que pode isso acontecer? Acontece que no mesmo versículo de Romanos 4, 17, diz que Deus traz à existência aquilo que não existe. porque Ele é por nós. Quando a vida parece não ter direção, quando a vida parece não ter saída, nós encontramos no relacionamento com Deus a direção certa. Quando eu creio, Ele é por mim. Deus, Ele é por mim. Assim como foi por Abraão. Quando não tinha condições, não tinha meios. O corpo dele era velho, mas Ele creu. Ele creu sobre todas as coisas de que Deus traria, o Deus da direção, que era por Ele. Traria aquilo que não estava existindo, Ele traria e transformaria e colocaria como existisse, como se existisse. Sabe por quê? Porque Ele é por nós. Olha, é muito interessante, a gente fica muito confuso na hora da luta, na hora da diversidade, na hora do problema, do caos instalado, a gente fica num transtorno, a gente fica com a mente desequilibrada, porque esse é o efeito que Satanás quer fazer a gente viver. O efeito da confusão, o efeito do caos instalado te transtorna, te deixa totalmente em desequilíbrio. Porque ele faz com que o caos pareça maior do que o próprio Deus. E aí muitas vezes ele te desafia e quer que você questione a sua fé em Deus. Ué, o que está acontecendo? Esse problema muito grande e aí Deus não está fazendo nada? É isso que, é essa artimanha maligna que vem sobre o entendimento daqueles que não percebem que Deus tem direção, porque Ele é por nós. Olha aqui, coloque-se agora numa posição de crer, que embora esse problema seja enorme, parece sem saída, mas Ele é por você. E, portanto, se Ele é por você, Ele vai trazer os meios e as condições para que você entenda, você creia, você esteja convicto que esse problema, por maior que seja, Ele é muito maior que esse problema. Teu Deus em você é tudo o que você precisa para ter agora calma, tranquilidade e crer absolutamente, o meu Deus é por mim e se Ele é por mim, eu tenho direção. Eu não vou ser massacrado por essa confusão, eu não vou ser massacrado por esse diagnóstico, por essa sentença, eu não vou ser massacrado por esse não no meu currículo, por essa porta que parece que se fechou. Eu tenho um Deus que é por mim. Uma vez, Abraão, a Bíblia conta que ele saiu da sua terra, saiu da casa dos seus pais sem nada, zero, ele não tinha nada. E ele prosperou muitíssimo. E a Bíblia diz que ele ficou riquíssimo, mais do que rico, porque Deus era por ele. Acontece que ele levou, quando não tinha nada, o seu sobrinho Ló. Lá pelas tantas, depois que Abraão prosperou muitíssimo, Ló, que estava acompanhando Abraão, é claro, óbvio, viveu a benção adivinda que vinha da vida do próprio Abraão. E Ló ficou muito rico. Acontece que no meio, lá pelas tantas da história, os servos de Ló começaram a brigar com os servos de Abraão. Os pastores começaram a se truncar lá, porque os bens eram muitos. E eles decidiram cada um ficar num lugar. E é muito interessante a gente perceber que eles chegam numa colina e Ló poderia ter dado a honra ao tio dele, dizendo, escolhe aí tio, a melhor terra para o senhor ir, já que eu venho recebendo do senhor tantas bênçãos e é por sua causa que eu estou vivendo o que estou vivendo. E Abraão não fez isso, deixou o sobrinho escolher para onde deveria ir. Ah, que coisa interessante. É que Ló escolhe a melhor terra e deixou para o tio o deserto. Acontece que mesmo que a escolha pareça ter sido, entre aspas, errada, Abraão não se importava com a terra, porque ele tinha um Deus que era por ele. E onde quer que ele fosse, esse Deus que era por ele, transformaria a maldição em bênção, o deserto em riachos, a morte em vida, porque ele não ia só. A escolha parece um deserto. Pois é, você está dizendo aí, mas Márcia, eu peguei, eu peguei um trabalho muito difícil, nossa, parece que não vai dar resultado. Márcia, olha só, as contas não estão batendo, olha só, o diagnóstico é esse, parece que vai ser difícil, nossa, parece que eu escolhi a pior parte, parece que eu escolhi o pior marido, parece que eu estou na pior casa. Deixa eu lhe dizer uma coisa, não faça desse momento, não caia na artimanha de Satanás fazendo desse momento, um momento de desespero. Esse é o momento de você provar e ver que Deus é por você, porque mesmo que você esteja indo e seja aparentemente um deserto, você vai cavar e o teu Deus como foi com Abraão, e você é bênção de Abraão nessa terra, vai cavar e vai minar água, você vai estar lá. E onde não havia solução, vai haver solução, porque Deus é por você, porque Deus é por você, porque Deus é por você e Ele vai levar você para o caminho certo. O caminho pode ser inóspito, a porta e a situação pode ser complicada, mas o que vai tornar esse lugar bênção, não são os meios e as condições do lugar, não são a tecnologia, não são as saídas dos homens, as respostas e soluções dos homens, o que vai trazer esse lugar a plenitude, a bênção, a graça, é Deus em você, é Deus por você. Isso é o que eu quero que você guarde no teu coração, isso é o que eu quero que você esteja assim, se edificando, se alimentando, eu tenho direção do meu pai, porque Ele é por mim, Ele é por mim. Em números no capítulo 14, versículo 9, a gente vê Caleb e Josué, debaixo de uma palavra tão difícil, porque os outros espias que tinham ido à terra prometida, olharam e viram tudo errado. dos 12, eles dois só, que tinham a visão de que Deus era por eles e portanto não importa o jeito que a terra está, se o meu Deus é por mim, eu vou chegar lá e eu vou levar comigo a bênção do meu Deus, porque Ele é por mim. E ponto final, e em números capítulo 14, versículo 9, o último versículo, você vê Josué falando isso, ele diz, o Senhor é conosco, não vamos temer, Ele é por nós. No texto de Romanos capítulo 8, versículo 14 a 16, a gente percebe um outro aspecto dessa direção de Deus, na via do relacionamento com Ele, e a gente tem visto na via do relacionamento com Ele, eu sei que eu tenho direção porque Ele é por mim, e eu também sei que eu tenho direção porque Ele está conosco. Em Romanos capítulo 8, o versículo 14, a gente vê que nós, aqui Paulo fala, todos nós que somos guiados pelo Espírito de Deus, somos filhos de Deus, porque Deus está conosco. E assim por diante, nos versículos 15 e 16, Paulo diz que nós não recebemos esse Espírito de escravidão que vem do mundo, nós temos um Espírito que é o Espírito da verdade, o Espírito da adoção de filhos, que clama Abba Pai. E esse Espírito confirma que é o Espírito de Deus, porque Deus você sabe, é Espírito, Paulo fala isso em Coríntios, Ele é Espírito e onde Ele está a liberdade. Quando Ele fala aqui no versículo 16 de Romanos 8, que Ele testifica, Ele confirma no meu Espírito, no teu Espírito, que nós somos filhos. Isso quer dizer que Deus está conosco, minha querida, Deus está com você. Em Romanos capítulo 15, versículo 33, Paulo termina dizendo assim, olha, o Deus da paz seja e está, esse seja, equivale ao estar conosco. Ele está conosco, isso é a nossa certeza, isso é a nossa garantia. Minha querida, não há falência nesse mundo que vença, que supere a grandeza de Deus estar conosco. Você pode passar pelo vale da sombra e da morte. E eu acho tão interessante o salmista falar vale da sombra e da morte, a morte aí como uma sombra, né? Você já viu uma sombra de um leão causar algum problema? Você já viu alguma sombra de um urso feroz causar algum problema? Pois é, porque é só sombra, né? Não é o urso, é só sombra dele. Não é a morte, é só sombra dela, porque ela já teve a sua sentença. Ó morte, onde está a sua vitória? Jesus já venceu isso por você. Por isso, não é a sombra desse problema que vai te tirar do estado de equilíbrio que o teu Deus te coloca, porque Deus está com você. Ele te diz, minha filha, o que está aparecendo, que parece é só uma sombra, confia em mim. Confia em mim, confia em mim. Eu estou com você, teu Deus te diz. Esse problema, esse diagnóstico, esse resultado desse exame que está aí querendo aparecer como se fosse gigante, é só uma sombra. E, mais uma vez, eu repito para você, Márcia, eu estou negando o problema, a existência do problema? Quando eu reajo com fé e com convicção, eu estou negando o problema? Eu estou agindo como uma pessoa irresponsável? Não, minha querida, não. É porque a sua fé é maior do que esse diagnóstico, o seu Deus é maior do que esse diagnóstico. Você não está negando o problema, você só está crendo que teu Deus está acima dessa circunstância. Você compreende isso no teu espírito, isso faz sentido para você. Deus é com você, Deus está com você. Em João, no capítulo 1, versículo 1, nós lemos ali que a palavra, o verbo, se fez carne, habitou entre nós. Ele, em nenhum momento, Jesus, quando esteve aqui na terra, ele deixou de experimentar tudo a nosso favor. Ele experimentou todas as nossas dificuldades, todas as nossas incertezas. Ele experimentou, ele viveu, ele interagiu para saber e para responder as nossas necessidades. E eu quero que você entenda o seguinte, que isso para mostrar para você que ele é com você. Eu quero encerrar essa direção que nós estamos vendo de Deus para a sua vida. Que essa direção nos chama a ter um relacionamento com ele e a saber que ele é por nós, que ele está conosco e ele vive em nós. Existem pessoas que, por não saberem quem Deus é, imaginam assim, olha, eu falhei, então Deus me deixou. E aí, pensam que Deus é temperamental e pensam que Deus age segundo as nossas iniquidades. E a gente tem ali a palavra de Isaías, dizendo ele, que por amor a ele próprio, ele perdoa as nossas iniquidades. E Paulo, quando escreve a Timóteo, ele fala que ele é fiel, ele é fiel a ele próprio. E a fidelidade dele a ele próprio e o amor dele a ele próprio nos afeta. Deus, ele não te abandona. Você pode achar que pode resolver a sua vida sozinha ou sozinho. Você pode achar que você pode andar distante dele. Mas o amor dele, o amor de Deus e a vida dele em você, nunca te deixe. Nunca te deixe. Eu tenho certeza disso, porque isso é bíblico. Sabe por quê? Deixa eu lhe dizer uma coisa. Se aquele filho pródigo tivesse sido abandonado pelo seu pai, ele saberia e não voltaria. Você sabe que o teu pai não te abandona, não é? E se você quiser reatar com ele e viver essa direção dele para a tua vida e dizer, pai, eu preciso de ti. Eu não preciso de denominação, de religião, de regras humanas. Eu preciso de Deus, eu preciso de Jesus, Salvador, que vive em mim. Senhor, que me restaura, que tem graça, favor sobre mim, que faz por mim, graça é isso, minha querida. É Deus fazendo por você o que você não pode fazer. E ele não te abandona, sabe por quê? Porque você é a obra-prima dele. Nós desejamos muitas coisas, não é? Nós olhamos para um carro e desejamos o carro. Nós olhamos para um bem e desejamos um bem. Nós olhamos uma casa e desejamos uma casa. Sabe qual é o desejo de Deus? Sabe o que Deus deseja? Você. Eu, eu sou desejo de Deus. Você é desejo de Deus. E ele quer ter com você um relacionamento para você saber onde você deve andar. Então, olha, mergulhe na sua palavra, mergulhe na palavra dele, que é ele próprio. Conheça o seu amor, a sua graça, a sua bondade. Ele não se afastou de você. E a qualquer momento que você quiser retomar essa caminhada com ele, pode ser agora, você pode fazê-lo. Porque dos seus erros ele não se lembra mais. Ele jogou e lançou longe e tornou o que era sujo, limpo. Porque você é alvo desse amor dele. Se existe um alvo para o amor de Deus se concentrar, esse alvo é você. E ele vai te guiar. Ele vai te ajudar. Você talvez tenha se afastado das pessoas e das suas regras. Você talvez tenha se sufocado com denominações que tenham querido colocar você dentro de um esboço, dentro de uma caixa. Tem que ser isso, tem que ser aquilo, tem que ser aquilo outro. Você estava engessado, não aguentava mais. Tantas regras, tanta rigidez. E o amor de Deus parecia tão distante de tudo isso. Mas deixa eu lhe dizer uma coisa. Concentre-se em Jesus. Abra o seu coração para ele. Ele é o caminho. Ele é a verdade. E ele é a vida. Ele vai restaurar você. Ele vai cuidar de você. Ele vai dirigir você porque ele está com você. Ele é por você. E ele vive em você. Eu não estou inventando tudo isso para te agradar. É porque isso é palavra de Deus. Eu quero orar com você. O texto que é a nossa oração, que foi colocada inclusive na felicidade. Está no vídeo e a gente vai estar orando agora. Pai, nós acreditamos que a nossa caminhada é essa. Uma caminhada de esclarecimento. Uma caminhada em que tudo vai ficando cada vez mais claro porque a gente conta com a tua direção. Porque vamos a partir de agora estarmos num relacionamento estreito contigo, Pai. Um relacionamento em que a gente vai saber quem tu é. Quem nós nos tornamos em ti. Isso tudo é leve. Isso tudo é suave. Isso tudo não é pesado. Não é difícil. Não é complicado. Porque tu é simples, Pai. E nós acreditamos no nome de Jesus que hoje se inaugura um novo tempo na vida dessa pessoa que está acompanhando esse programa. Um tempo de relacionamento e de certeza para onde vai. Porque o Senhor é por essa pessoa. O Senhor é por nós. O Senhor está conosco. E o Senhor não vai fazer dessa jornada uma jornada infeliz, complicada. Pelo contrário. O Senhor vai nos acrescentar a vida porque tu és o nosso caminho. Tu és a nossa verdade. Tu és a nossa vida. No nome de Jesus, nós te agradecemos pelo que tu está fazendo agora no coração dessa pessoa, na mente dessa pessoa. E essa boa obra vai continuar. No nome de Jesus. Quão grande ouzo és tu. Maravilhoso. 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 Conselheiro. Deus forte e príncipe da paz. Maravilhoso. 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 És Tu, digno de louvor, digno de louvor, de todos és Senhor, maravilhoso, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte e príncipe da paz, maravilhoso, Conselheiro, Deus forte e príncipe da paz, És digno de louvor, receba o meu amor, maravilhoso, maravilhoso, És digno de louvor, receba o meu amor, maravilhoso, 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 Conselheiro, Deus forte e príncipe da paz, Maravilhoso, Conselheiro, Deus forte e príncipe da paz, Aleluia! Tuário, Leonardo e Rafaela, cantando a música maravilhoso, é uma grande bênção tê-los aqui, eu já disse isso, repito, e Leonardo, você disse pra gente que Deus tinha começado uma obra e que parecia que isso ia chegar a um momento que ia terminar antes do que tinha que ser feito, né? Isso. E aí aconteceu algo que superou as expectativas de vocês? Exato. É como eu costumo dizer, Deus, Ele, às vezes, cria reboliços pra te surpreender, na verdade. O CD, na verdade, falando especificamente do CD, ele começou de uma forma e terminou de outra, completamente diferente. E o CD em si, ele é um milagre, esse CD nosso, ele é um milagre, porque ano passado foi o ano que nós casamos e gravamos um CD ao vivo, e em janeiro não tínhamos expectativa disso nenhuma, né? E nem condições pra fazer isso. Sim, sei. Houve uma proposta pra gente fazer um trabalho, o rapaz que produziu junto com a gente o CD, ele falou, Leandro, vamos começar um trabalho, vamos fazer junto, que foi o Naziel, um grande amigo, um baita guitarrista. E ele falou, vamos fazer o trabalho, agora você tá noivo da Rafa, acho que pode dar certo. E beleza, vamos fazer o CD. E, na verdade, eu não tinha o CD como um sonho, Márcio. Na verdade, o sonho, a gente já realizava e realiza, que é poder estar na nossa igreja ou então atendendo o convite pra estar ministrando através do louvor, a estar pregando, a estar ministrando vidas. Isso pra mim é um sonho, viver fazendo isso. Mas, na verdade, o CD seria uma ferramenta pra se alcançar um maior número de pessoas. Eu falei, poxa, que legal, vamos fazer o trabalho. E aí seria um CD de dez faixas de estúdio. E aí, na metade do processo, ele começa a produzir os arranjos, começa a produzir os arranjos e ele sente que o disco não tá legal em relação ao repertório. Ele falou, Léo, eu preciso te dizer uma coisa, eu preciso cortar cinco músicas do CD. E como é que faz? Metade do repertório. Eu falei, Rafa, vou morar. Eu falei, Rafa, vou morar. E nisso, a gente sem condições de fazer novas canções, assim, sem tempo, tinha o casamento. E ele falou, e outra coisa, eu acho que pra você e pra Rafa o melhor é que o CD seja ao vivo. Porque já seria Ministério no Santuário sendo que em estúdio. Poxa, Ministério no estúdio, vamos fazer ao vivo. Quer dizer, ia ficar mais caro. E eu sempre com casamento. Não vou odiar meu casamento, não. Entendeu? E falei, poxa, como é que faz? E começamos a orar. E é interessante, porque a canção maravilhosa que nós cantamos agora, a canção Cântico de Ana, que é a música de trabalho, que se girou um clipe, são músicas que entraram depois desse processo. O CD, então, ele é essa ministração toda ao vivo. Toda ao vivo. O CD é todo ao vivo. E Deus é assim, né? Surpreende a gente. Olha, eu fico maravilhada com aquilo que Deus trabalha, com o que Deus faz, porque Ele não deixa a gente ficar num patamar menor do que Ele pretende, né? Verdade. Ele tá sempre colocando a gente pra cima. Verdade, Marcia. E nesse período, onde a gente falou assim, meu Deus, como é que a gente faz agora? É pra fazer? É pra continuar mesmo? O Senhor tá nesse negócio? A gente resolveu adorar. E foi daí que saiu as canções de adoração ao Senhor. Muito lindo esse Deus. A gente falou, Léo, vamos sentar aqui na sala agora. Maravilhoso, a gente fez na sala da minha casa. Vamos sentar aqui agora. Vamos orar. Vamos adorar o Senhor. E do nada, vamos escrever isso que a gente tá orando. O Senhor é maravilhoso conselheiro. É Deus forte. Pai da eternidade. Foi fluindo e vindo a melodia. E Deus recebendo a adoração. Gente, não, isso aí é o que a gente tem que gravar. E o lindo de tudo é que vocês, depois de tudo isso, casaram e continuam essa caminhada. E eu quero que vocês terminem esse bloco com a música Eu e Minha Casa, que faz parte de tudo que vocês vivem, né? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Eu já decidi, eu já escolhi. Quem minha casa vai servir até o fim. Vou profetizar sobre o meu lar, a bênção do Senhor e a libertação, na minha fé. Eu já posso ver, a bênção do Senhor, então posso dizer, eu e minha casa, eu e minha casa serviremos ao Senhor, graça e misericórdia são o Seu favor, a minha família, Seu poder já alcançou, eu e minha casa serviremos ao Senhor, serviremos ao Senhor. Bom, último bloco do Espaço Feminino e hoje a gente pôde ter a honra de viver aqui com o Ministério no Santuário, com Leonardo e com a Rafaela, esse dia maravilhoso, essa tarde maravilhosa, obrigada gente. Para nós que é uma honra estar aqui com vocês sempre, a gente assiste de casa, assiste na internet quando não dá tempo. Os contatos do Ministério no Santuário, vocês estiveram aí acompanhando durante as músicas, bate-papo e vai rodar de novo, se você ainda não pegou, vai rodar aí de novo já já, porque eles vão encerrar com o CD maravilhoso, o Cântico de Ana, não é isso? Isso. E agora você acompanha uma agenda cultural bem interessante, inclusive se você quiser participar dessa agenda é só passar um e-mail para a gente, tá bom? Espaço Feminino, arroba boasnovas.tv, dá uma olhadinha. A cantora Bruna Kelly estará lançando seu primeiro CD com o título Eu Tenho um Deus, no próximo domingo, dia 3 de novembro. O evento vai acontecer na Assembleia de Deus Vitória em Cristo, no Recreio. Para você que gostaria de estar presente, obtenha outras informações pelo site da cantora, www.brunakelly.com. Não se esqueça, dia 3 de novembro, às 19h, a Advec fica na Avenida Genaro de Carvalho, número 2400, Recreio, Rio de Janeiro. Encerramos assim nosso espaço, obrigada pela companhia e pela audiência, beijo para todo mundo, paz. Aleluia, o meu coração exulta no Senhor, o meu poder está no Senhor, a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos, Porquanto, me alegro na Tua salvação. O meu coração exulta, O meu coração exulta, Minha boca enche de risos, Deus mudou a minha sorte, Fez a estéril mãe de filhos, Quando orei, orei, orei ao Senhor e rendi Me provo a gostar mais E no Senhor esperei Pois eu sei que é fiel Ele é fiel pra fazer E hoje quero agradecer Seu favor Ela chegou Posso lhe dizer que minha vitória já chegou Posso declarar que o meu milagre já chegou Hoje a brilho dos meus olhos Deus me ouviu, me abençoou Declare isso, cante o meu coração exulta Meu coração exulta Minha boca enchi de risco Deus mudou Deus mudou a minha sorte Fiz a estéreo mão